Ei amorzinho, no vídeo de hoje nós vamos tentar desvendar o fato de por que os cílios descolam do pad principalmente depois da aplicação do passo 1. Essa é uma pergunta que por mais que eu responda, sempre vai ter, sempre vou receber essa pergunta. Então me faz pensar que se eu sempre estou recebendo essa pergunta é porque em algum momento da vida da Lash Designer essa foi uma dificuldade. Então eu vim aqui hoje falar pra vocês sobre alguns tipos de cola, se realmente isso é o que... se a cola é realmente a vilã da história e se é a cola que causa isso ou não. Vou começar a mostrar pra vocês três tipos de cola que são as colas que eu mais uso aqui, tá? A Fixing Gel, que ela é do... que ela vem no kit da Master. A cola da Tuya, que vem no kit da Tuya. E a cola da Inconsing tradicional, aquela que vem no kit da Inconsing e a gente compra separado. Essas três, elas são nessa escala aqui de força, ó. A Inconsing, ela é mais... mais fraquinha no sentido de que ela demora mais pra secar. Depois a Fixing, depois a Tuya. A Tuya é muito forte, ela cola muito forte. Se tu quer ver como funciona a Tuya, eu vou deixar aqui nos cards pra te ver o vídeo onde eu testei o kit da Tuya e tu vai ver porque que eu não uso essa cola pra acoplar os cílios no pad. Eu uso essa cola pra acoplar o pad na pálpebra. É uma cola muito, muito forte que faz com que o pad não descolhe por nada. Ela tem uma textura... ela é... ela é líquida no potinho. Ela tem um cheiro bem forte e ela é branquinha, que parece tenaz, meio rosadinha. E quando ela seca, ela fica soltando fiapinhos, assim. Ela esfarela todinha. Então, por mais que ela seja muito forte pra colar o pad na pálpebra, a gente consegue retirar facilmente depois, tá? Que isso é uma questão que perguntam bastante. A Fixing Gel, ela já é uma cola que quando ela vem, ó, ela já vem bem pinguentinha, tá vendo? Ela puxa fiozinho, ó, tá vendo? Esse fiozinho aqui, quando ela puxa, significa que ela é uma cola que tem bastante viscosidade. Então, ajuda aos fios fixarem no pad de uma forma mais rápida. Porém, a gente tem uma diquinha pra usar com ela, porque como ela é muito forte, ela também tem... demora muito pra gente conseguir pentear os cílios. Parece que quando a gente cola com ela, a gente não consegue mais mexer muito, ela começa a granular, os fios começam a quebrar, a gente começa a puxar o olho daquele lente horrível. Então, pra trabalhar com essa cola, a gente precisa sempre ter um cotonetezinho umedecido do lado. E quando a gente vê, umedecido no soro, e quando a gente vê que ele tá começando a soltar grânulos e fica impossível de puxar, a gente vem com esse cotonete umedecido e dá uma amolecidinha na cola, sem passar mais cola, tá? Então, a gente não fica aplicando essa cola em cima dela de novo pra amolecer os fios. Já essa cola aqui da Inconcing, ela seca bem devagarinho. Então, a gente consegue aplicar mais da cola pra separar os fios, em vez de vir com um cotonetezinho úmido. E também, como ela seca mais devagar, é aquela coisa. A gente aplica, a gente vai puxando os fios, eles vão se descolando todo, até que ela comece a pegar a liga, que é essa viscosidade, que quando eu puxei, a cola da Fixing já vem, a Fixing Gel já vem assim. E a gente precisa que a cola da Inconcing, ó, quando eu puxo, tá vendo que ela é uma gotinha, ó? Essa cola tá novinha. Ela forma uma gota, tá vendo? Ela é bem uma gotinha, ela não puxa, ó. Então, quanto mais a gente abrir essa cola, mais ela, ó, viu? Eu já esperei ela secar um pouquinho, ela já puxou o fio. Então, uma dica pra deixar ela um pouco mais viscosa é abrir ela várias vezes, pra ela começar a entrar e ficar viscosinha. E também esperar ela secar, ter paciência pra trabalhar. Tá, falei tudo isso sobre a cola, porque ela é realmente uma dúvida, né, muito grande. Pra dizer pra vocês que a culpa, geralmente, ela não é da cola. Inclusive, tem um outro vídeo no canal que eu vou deixar nos cards aqui, que eu já falei que a culpa não é da cola, só que não ficou muito claro. Então, eu vou fazer de novo. Que é a pergunta de por que os fios descolam do pad, tá? A única coisa que pode fazer com que os fios descolem do pad, depois que eles já estão bem acoplados com qualquer uma dessas colas que vocês consigam utilizar, é a umidade. Então, provavelmente, quando a gente tá colocando plástico filme, a gente tá deixando o produtinho ir pras pontas. Se o produto vai pras pontas, eles descolam. Também a gente tem que perceber se não tem umidade no fio antes da gente começar, se não tem oleosidade no fio, o resquício de algum tipo de produto que a gente usou pra higienizar os fios antes, que esteja fazendo com que eles descolem do pad também. Mas, geralmente, aquela pergunta de, ah, eu aplico o passo 1 e quando eu vou aplicar o passo 2, eu tiro o plástico filme, os fios já estão soltando. Então, é porque provavelmente o permanente chegou até as pontas e fez com que ele descole. Também tem a possibilidade de ter aplicado muito plástico filme no calor e ter gerado umidade do rosto, né, do próprio olho. Mas, normalmente, é o produto que tá chegando até as pontas. E pra isso a gente tem uma dica, né? Vou ver se eu consigo deixar uma imagem pra vocês. Mas é aplicar o microporo, né, na pontinha dos fios. Então, o que a gente faz? A gente acopla os fios no pad, né? E aí, nas pontinhas do fio, a gente pode colocar uma fitinha de microporo. Ou dessa aqui, ou daquela que é toda furadinha, vazadinha. Então, uma fitinha segurando as pontas já vai fazer com que o produto não vá pras pontas, né? E não descole. E também tem uma dica de que a gente pode reaplicar a cola se eles soltarem. Só precisa retirar o excesso do produto. Aí, a gente vai precisar colocar um pouco mais de colinha nas pontinhas e colar essas pontinhas. E depois aplicar o neutralizador. Tá? Só que esse é um ponto meio complicado da gente se basear porque ele vai funcionar muito bem se a gente não estiver trabalhando com produto muito forte. Como o Master, ele vai funcionar super bem. Agora, se a gente estiver trabalhando com produto muito forte, provavelmente a gente não vai conseguir um formato bom desde o início. E também essas pontas vão ter sofrido com a ação do produto. Então, se a gente aplica mais cola nelas, a gente não neutraliza o direito. E pode ser que isso dê um problema, né? Se for o caso de ter acontecido utilizando o produto da Master, que é mais suave, pode reaplicar a cola ali. Não precisa reaplicar em toda a extensão do fio porque ele já vai estar maleável, né? Então, a gente aplica a cola na pontinha dos fios e puxa pra que as pontinhas colem e segue o processo. Então, é isso. Espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta que não quer calado. Por que os fios descolam do pad? Que é uma pergunta que eu recebo sempre. Então, tem mais um vídeo aí sobre isso pra vocês. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram que lá no Instagram a gente fala sobre isso o tempo todo. Nos stories já tem publicação, no feed, tem tudo lá. E não esquece de se inscrever no canal e te lembrar que toda quarta-feira tem jornada de agenda cheia que são vídeos falando sobre marketing, produção de conteúdo e empreendedorismo na era digital para empreendedores da área da beleza. Um beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!